Dona de casa, minha amiga, você que gosta de fazer comida também, meu amigo, você percebeu que o frango tá mais barato? É, é. Não é só impressão, não. O preço do frango no atacado, aqui em São Paulo, ele tá em queda desde o fim do ano passado. Só que tem um problema. O preço do ovo subiu. Eu não entendo isso. Não vem tudo do mesmo lugar? Como é que o preço do ovo sobe e o frango desce, hein? O de cima sobe e o de baixo desce. O Humberto Asensio, essa reportagem do Humberto é sensacional. Ele é o mágico da reportagem. É cada coisa que se tira da cartola. Prefere o ovo ou o frango? Os dois, os dois. O cara fica em cima do burro. Ovinho, ovinho, ovinho. Atenção, hein? É o carro do ovo passando aqui na sua rua. O Humberto, como é que é isso, rapaz? O frango tá mais barato, mas o ovo ficou mais caro, homem de Deus. O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Pergunta clássica, né? Agora, a mesma pergunta, adaptada à economia. O que vai para o prato do brasileiro atualmente? O ovo ou a carne de frango? É, porque a carne bovina, carne vermelha, mais ou menos a gente já sabe a resposta. Muito caro. Tá caro. Não dá. Sábado e domingo a gente faz um churrasquinho pro almoço com os amigos. Dia de semana? Tá difícil. Tá mais difícil. Tá certo. E quem vem primeiro? O ovo ou o frango no prato do brasileiro? É o ovo, né? Depois o frango, é. Tava procurando o ovo aí e desistiu? Tá muito caro. É mesmo? Aham. Quem diria? O ovo proteína que durante um bom tempo vinha sendo a principal opção no dia a dia, teve uma alta de 19% nos últimos 12 meses, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Tá um pouco caro, tá encarecendo as coisas, mas ainda dá pra comprar ainda, viu? Ainda dá. Ainda dá pra comprar. Por enquanto? Você acha que vai subir mais? Com certeza. Tá subindo duas, três vezes por mês as coisas. Já o frango caiu e está de volta ao Prato do Brasileiro, pra alegria da dona Socorro. Eu já comprei duas vezes o frango inteiro, fazia tempo que eu não comprava. Agora tá dando? Tá dando. Tava com saudade de um franguinho inteiro? Tava, porque eu gosto de todos os pedaços. O preço da carne de frango no atacado na Grande São Paulo está em queda desde o final do ano passado, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da USP. Desde 30 de novembro, o quilo do frango congelado caiu 17,5%, chegando a R$ 6,52 na última semana de janeiro. Já garantiu o seu franguinho aí? Já, já garantiu. Mas você veio procurar o frango ou foi o preço que chamou a atenção? Foi o preço, foi o preço que me chamou a atenção. O preço dos cortes congelados também teve alteração. De acordo com o levantamento de safras e mercado, queda de 5,5%. O destaque foi pra coxa, que foi de R$ 7,50 pra R$ 6,50 em média o quilo. Na verdade, tá caro também aí do frango. E o ovo também tá caro. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Nos cortes resfriados, o quilo do peito recuou de R$ 7,90 pra R$ 7,10 o quilo. E o da coxa, de R$ 7,80 pra R$ 6,80 em média o quilo. A asinha foi a que menos caiu. O quilo, em média, foi de R$ 11,85 pra R$ 11,10. O preço também conta. Tá bom. R$ 12,11 tá ótimo. Tá melhor do que antes? Tá melhor do que antes. O Wellington notou a diferença no preço. Mesmo assim, vai levar ovo. Mas por um motivo bem forte. Atender ao pedido da patroa. Tá em conta. Mas hoje a mulher quer comer um ovinho, não faz a vontade dela, né? Ah, e quando a mulher pede, não tem nem preço que ajude. Tem que ir lá, né? Fazer o quê? Tem que atender. Tem que atender. Mas frango na segunda, frango na terça, frango na quarta. Qual a melhor receita pra não enjoar do queridinho da panela brasileira? Descongelo, tiro o peito, né? O peito eu faço separado. Aí faço as outras coisas de duas vezes. Quer dizer, um frango dá pra três vezes. Frango cozido, outro dia faz um frango frito. E vai inventando. Pimentão, orégano, tempero baiano, tempero natural, acho bem melhor. É filé a milanesa. Estrogonoff. Estrogonoff. Tá certo, é isso aí.